Você vai ver que um helicóptero de resgate dos bombeiros caiu nos Estados Unidos. Pelo menos duas pessoas morreram. Um vídeo gravado em Pompano Beach, na Flórida, mostra muita fumaça saindo da aeronave que logo despenca no ar. Três pessoas estavam a bordo no momento do acidente. Segundo a polícia local, duas pessoas que estavam no solo e outra que estava no helicóptero ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. A aeronave sofreu uma pane no ar e caiu sobre um prédio residencial que ficou com um buraco no telhado perto de uma escola da região.